A paz do Senhor, família linda, família amada de Jesus, glória a Deus Eu, Marli Rejane, desejo a todos uma ótima noite, aleluias E já convido a fazer uma leitura que está em Salmos 67 Glória a Deus e já vamos aproveitar e orar ao Senhor Deus, se compadeça de nós e nos abençoe E faça resplandecer seu rosto sobre nós Teu caminho seja conhecido na terra E tua salvação entre todas as nações Os povos te louvem, ó Deus Todos os povos te louvem As nações alegrem-se e cantem de júbilo Pois julga os povos com justiças E guias as nações na terra Louvem-te, ó Deus, os povos Louvem os povos todos A terra produzirá seu fruto E Deus, nosso Deus, nos abençoará Deus, nos abençoará E todas as extremidades da terra O temerão Amém Glorioso Deus Maravilhoso Eterno Soberano Glorioso Santo Aleluia E majestoso Pai Oh, Deus de poder Deus de maravilhas Aleluias Glória, 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 glória Glória a Ti Louvada e engrandecida é o Teu nome Ah, Senhor Aqui me coloco na Tua presença, meu Pai A Tua presença santa, bendita Gloriosa e maravilhosa, Pai Nesse instante que elevo Meus pensamentos ao Teu trono da glória Oh, Deus poderoso Eu venho nesta noite, Senhor Te agradecer, meu Pai Aleluias Por esta semana que está iniciando, ó Deus Eu venho Te agradecer Pelo meu lar Pela minha família Por ter um teto Pai, Te agradeço Pelos meus familiares Pelos meus amigos Pelos meus vizinhos Pelo nosso grupo de oração, meu Deus Te agradeço Pela nossa congregação Pelo nossos amados irmãos Pai, eu Te agradeço, Senhor Por cada inscrito aqui deste canal Aleluias Que tem junto, Senhor Aleluia Te adorado, meu Pai Oh, meu Deus Que tem junto, orado Que tem junto, Senhor Estudado, Pai Aleluia E procurado aprender mais da Tua Palavra, Pai Aleluias Abençoa cada um, Senhor Que tem participado dos devocionais, Pai Meditando na Tua Santa Palavra Oh, Deus querido Deus maravilhoso Louvado e engrandecido é o Teu nome, Pai Aleluias Neste Salmo, Senhor Aleluias Diz Que todos devem adorar ao Senhor Aleluia, Jesus Todos os povos e nações Porque somente o Senhor É soberano É poderoso O Senhor é Criador de todas as coisas Criador dos céus, da terra Criador da humanidade Dos animais Criador de todas as coisas Aleluias O Senhor é o único Deus Oh, meu Deus Aleluia Antes mesmo, Senhor Que viéssemos ao mundo O Senhor já era Deus O Senhor é o Deus do ontem Do hoje Do amanhã O Senhor Aleluias É o Deus infinito O Deus de todo poder De toda glória E toda majestade Ah, Pai O ser humano não pode compreender, meu Pai Não consegue entender, meu Deus A magnitude do Teu poder, Senhor A grandeza, Pai Aleluia Louvado e engrandecido é o Teu nome Oh, Jesus Eu venho nesta noite, Senhor Pedir a Ti, meu Pai Que visita cada lar, Senhor Que visite a cada família, meu Deus A cada vida Ah, meu Deus Esta pessoa que se encontra, Senhor De joelhos dobrados Clamando juntamente comigo, Senhor Eu peço que o Senhor visita Visita neste instante, meu Pai Aleluia Visita esta vida, meu Pai Oh, meu Deus Que o Senhor tenha misericórdia desta vida, meu Deus O Senhor sabe, Pai O que ela necessita de Ti, Senhor Oh, Deus poderoso Oh, Deus glorioso Santo, Santo, Santo é o Senhor Abençoa as crianças, Senhor Aleluia Abençoa, meu Pai Aleluia Os velhinhos Visita, Senhor Aleluia Nos orfanatos Nas creches Nos asilos Nos hospitais Ah, meu Pai Nas penitenciárias, meu Deus Transforma esta vida, Senhor Pelo poder do Teu sangue, meu Deus Vai realizando a Tua obra, Senhor Oh, glória a Deus Aleluia Ah, meu Pai Que a partir de hoje Possa haver uma diferença, Senhor Oh, meu Deus Que esta vida possa ser transformada, meu Pai Aleluia Eu creio, Senhor Pelo poder da fé, meu Pai Aleluia Que o Senhor já está agindo, Senhor Oh, meu Deus Que o Senhor está transformando, Senhor Aleluia Oh, meu Deus Vai perdoando os nossos pecados, Senhor As nossas falhas As nossas faltas, Senhor Ah, meu Deus Ah, meu Pai Que possamos andar, Senhor Segundo a Tua vontade, meu Deus Oh, Jesus querido Oh, Jesus glorioso Ah, meu Pai Ah, meu Pai Pela Tua misericórdia que eu peço, Senhor Oh, meu Deus Porque o Senhor é Deus acima de tudo O Senhor é o Deus do impossível Isso o Senhor fizer O Senhor é o Senhor do Senhor do Senhor E o Senhor é o Deus do Senhor do Senhor E o Senhor não fizer Continua sendo Deus Porque nós é que precisamos de Ti, pai Nós é que não somos nada sem Ti, Senhor Oh, meu Deus, nós carecemos, Senhor, dos Teus cuidados, da Tua proteção, do Teu milagre, dos livramentos, porque se não é o Teu amor, Senhor, se não é a compaixão do Senhor, o inimigo já teria nos tragado, Senhor, porque a fúria é grande. Oh, Jesus, eu peço a Ti nesse instante, Senhor, ah, Pai, coloca diante de cada vida, Senhor, o Teu anjo, Senhor, com a espada desembanhada, meu Pai, guardando, meu Deus, repreendendo todo o laço, Senhor, repreendendo toda a obra maligna, meu Pai, aleluias. Aleluias. Oh, meu Deus, toda palavra de maldição, Senhor, toda maldição hereditária, meu Pai, aleluias. Todo laço, Senhor, toda seta, meu Pai, lançada contra esta pessoa, Senhor, eu peço que o Senhor repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, vai queimando todo o mal, Senhor, vai colocando por terra, Senhor, porque não há barreiras que resistam ao Teu poder, aleluias. Vai repreendendo, Senhor, vai repreendendo, Senhor, os vícios, Senhor, aleluias. Do cigarro, do álcool, das drogas, meu Pai, oh, Jesus querido, oh, Jesus maravilhoso, visita nas favelas, Senhor, aquelas famílias, meu Pai, aleluias. Que vive, Senhor, que vive, Senhor, em situação de calamidade, meu Deus, entra com a Tua providência divina, oh, Pai, oh, Deus glorioso, visita nos hospitais, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que está aflita, Senhor, aleluias, porque acha que não tem mais solução para a Sua vida, oh, meu Deus, o Senhor é a vida, o Senhor é fonte de vida, aleluias. Aleluias, ah, meu Pai, esta mulher, Senhor, que está prestes a dar à luz, meu Pai, dai um bom parto para ela, meu Deus. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa todas as grávidas, Senhor, abençoa esses anjinhos, meu Pai, essas criancinhas que estão se formando no ventre desta mãe, que venha com saúde. Oh, meu Deus, aleluias, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a cada lar, a cada pai e mãe de família. Oh, Jesus, coloca amor dentro dos lares, coloca paz, alegrias. Oh, Jesus, querido, repreende, meu Pai, toda discórdia, toda desunião, toda fúria do inimigo. Abençoa os matrimônios, meu Pai, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Jesus, repreende todo o mal, Senhor, aleluias. Oh, Jesus, querido, muito obrigado, meu Pai, pela Tua bênção, pelas vitórias, pelos livramentos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado, o Senhor tem guardado nossa família. Oh, meu Deus, o Senhor tem abençoado todas as áreas da nossa vida. Oh, Jesus, eu peço ainda, abençoa cada inscrito aqui do canal, abençoa a família de cada um, meu Deus, acoberta cada um com Teu sangue, Senhor. Aleluias, ah, meu Pai, vai dando a grande vitória, Senhor, derrama, Senhor, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, Senhor, virtude do Teu Espírito Santo, vai nos dando sabedoria, vai nos dando entendimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa os Teus vasos, Senhor, e usa em Tuas mãos, meu Pai, aleluia, toca na humanidade, meu Pai, toca, vai despertando, meu Deus, para que eles possam ver que somente o Senhor é o caminho. Aleluia, Jesus, a verdade e a vida. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus santo e poderoso, ah, meu Pai, graças te damos por tudo, abençoa a noite de cada um, Senhor, aleluias, e fica conosco. Assim te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um nesta noite, a cada lar, aleluias, que Deus o recompense e multiplique a sua fé. Glória a Deus. Peço que você compartilhe essa oração com outras pessoas e participe aqui dos nossos devocionais e orações. Que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém?